Olá, sou Gustavo da Silva Pieno Rondão e venho apresentar o trabalho intitulado Validação de uma Metodologia para Reestabelecimento de Energia em Cenários de Múltiplas Faltas em um Sistema Real de Grande Porte, orientado pelo professor Leandro Tolomeu Marques e desenvolvido na Universidade Federal de Mato Grosso. O problema de reestabelecimento de energia é recorrente no contexto da operação dos sistemas de distribuição e consiste na busca de uma sequência de chaves a serem operadas na rede para isolar um setor que apresenta uma falha e reestabelecer energia nos setores saudáveis ajusante que foram desligados, com os objetivos de aumentar o nível de satisfação dos consumidores, reduzir as perdas econômicas e reduzir os prejuízos aos indicadores de qualidade das concessionárias. Os planos de reestabelecimento não podem desrespeitar as restrições operacionais da rede, bem como devem preservar a radialidade da mesma. Nesse sentido, essa pesquisa busca validar computacionalmente uma metodologia para reestabelecimento de energia em cenários de múltiplas faltas simultâneas em uma rede real. As faltas múltiplas podem ocorrer, por exemplo, com a queda de um poste pelo qual passam vários alimentadores ou durante uma tempestade pela queda de árvores em diferentes pontos da rede. Esses cenários são mais raros, contudo capazes de produzirem maiores impactos ao sistema. A metodologia é dividida em etapas, em que primeiramente são isolados os setores faltosos e identificados os agrupamentos de setores saudáveis possíveis de serem restaurados. Em seguida, é executada uma busca exaustiva para identificar todas as possibilidades de restauração completa. Adotando como exemplo a rede ao lado, uma falha no setor 16 desligaria o setor 40, que poderia ser conectado pelas chaves abertas pontilhadas ao setor 41 ou ao 35, ao passo que uma falta no setor 6 desligaria o 28, que poderia ser reenergizado pelo 27 ou 50. Os primeiros agrupamentos a serem restaurados são aqueles que possuírem maior prioridade de atendimento, contendo hospitais ou centros de segurança pública, por exemplo. Nos casos em que a busca exaustiva não encontra uma solução factível que respeite as restrições da rede, é executado um algoritmo evolutivo para realizar manobras de chaveamento destinadas à transferência de energia de um alimentador a outro. O algoritmo que compreende a metodologia base foi codificado em linguagem C e testado em diferentes cenários de faltas múltiplas na cidade de Londrina, em operação no ano de 2014, cujas informações estão apresentadas em tela. Para a geração dos resultados, foram simulados diferentes combinações de duas, três e quatro faltas simultâneas, utilizando os 20 piores cenários de faltas simples. O percentual de testes que apresentaram menos uma solução factível após a execução da busca exaustiva decaiu com a quantidade de faltas, ao passo que o número de soluções a serem testadas pela ferramenta cresceu expressivamente, em função do aumento na quantidade de combinações de manobras de chaveamento a serem avaliadas. O tempo de execução da busca exaustiva também cresceu consideravelmente com o número de falhas simultâneas. Contudo, em função da baixa complexidade de certos casos, com poucas opções de restauração completa, alguns cenários de quatro faltas demonstraram ser, computacionalmente, tão simples de serem tratados quanto casos de faltas duplas, por exemplo. Os valores de energia não suprida aumentaram com a quantidade de faltas, contudo, os valores de energia não suprida a consumidores prioritários se mostraram consideravelmente inferiores ao sem prioridade. Variando-se os valores de demanda de potência dos consumidores no cenário de faltas duplas, constatou-se que a capacidade da ferramenta encontrar soluções factíveis aumenta em situações nas quais os valores de demanda são menores e, portanto, os alimentadores se encontram menos carregados. Com isso, conclui-se que a tarefa de encontrar soluções factíveis torna-se mais difícil com o aumento na quantidade de falhas. O tempo de processamento e o esforço computacional dependem da complexidade do problema a ser tratado e do número de possibilidades de reconexão a serem testadas. O desempenho da ferramenta é diretamente influenciado pelos valores de demanda de potência, portanto, sendo mais fácil encontrar soluções de restauração completa em momentos de menor consumo. Ademais, o método foi capaz de localizar e testar todas as possibilidades de restauração completa nos casos observados, envolvendo desde situações de falhas em setores pertencentes ao mesmo alimentador até casos de faltas em alimentadores vizinhos, bem como priorizou o restabelecimento de energia em cargas prioritárias. Deixe agora meus agradecimentos e informações para contato.